Existe um sentimento da sua vida É que se chama de amor Anjo o campo é tão puro Tão lindo, sempre é vida Traz sorriso de amor Não existe lei, nenhuma explicação Fico confusa, entra no meio de um coração Quando ele chegar a ti, com uma flecha sem sinal Sou eu que cheguei, então te pare o mal Não, não, porque o amor faz crescer o que eu nunca E já não sinto medo de achar Graças ao amor, hoje sinto o que eu nunca sinto E isso não tem o termo de mim Desde que ele não se lembra Deixou-nos a mesma pessoa Algo forte em nós sempre Com essa magia boa Hoje eu não tô com o tempo Pra me ver esse momento Desde que eu tenho um porquê Não existe lei, nenhuma explicação Não existe lei, nenhuma explicação Quando ele chegar a ti, com uma flecha sem sinal Sou eu que cheguei, então te pare o mal Já não sinto medo de achar Graças ao amor, hoje sinto o que eu nunca sinto E isso não tem o termo de mim Porque o amor faz crescer o que eu nunca Porque o amor faz crescer o que eu nunca sinto E isso não tem o termo de mim Porque o amor faz crescer o que eu nunca sinto E isso não tem o que eu nunca sinto E isso não tem o que eu nunca sinto E isso não tem o que eu nunca sinto